Agora uma notícia internacional, um susto na passagem do Papa pelo Chile. Uma policial caiu do cavalo na hora em que o Papa Móvel passava por ela. Veja como foi. O Papa Francisco passava por essa via de Iquique, no Chile. Quando o Papa Móvel se aproximou de uma policial a cavalo, o animal se assustou e derrubou a mulher. Logo em seguida, o líder católico mandou parar o Papa Móvel para socorrer a policial. O Papa ficou no local, junto às seguranças, por alguns minutos, até a chegada da ambulância. O Departamento de Comunicação da Polícia Chilena explicou que o cavalo se assustou com os gritos das pessoas. As autoridades não revelaram a identidade da policial nem seu estado de saúde. Agora o último dia do Papa Francisco no Chile foi realmente marcado por quebras de protocolos. Em um avião a 11 mil metros de altitude, o Papa Francisco casou dois comissários de bordo. Carlos Silfardi e Paula Podestri pediram uma bênção ao Papa e contaram que eram casados apenas no civil e que não puderam se casar no religioso, porque no dia marcado, um terremoto destruiu o local da celebração. Então o pontífice se ofereceu para casar os dois. Ao fim da cerimônia, o casal assinou a ata de casamento escrito à mão em uma folha branca. O pontífice assinou com o simples Francisco. Agora, quem não queria ter uma certidão de casamento dessas, hein? Simples, mas muito valiosa em todos os sentidos. Felicidades abençoadas aos noivos.